Deputada Cristiane Brasil do PTB Presidente, obrigada por me permitir, permitir a todo o povo brasileiro essa data que nós estamos vivendo hoje Há 11 anos atrás, meu pai perdeu o seu mandato porque disse aqui a verdade quando muitos aqui falaram que o que ele estava dizendo era mentira Portanto hoje, em homenagem ao meu pai Roberto Jefferson A verdade, a democracia, o meu voto é sim Cristiane Brasil, PTB do Rio de Janeiro, votou sim Foi preso hoje no Rio de Janeiro, Jefferson foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal há 7 anos e 14 dias em regime semiaberto por corrupção e lavagem de dinheiro Roberto Jefferson assinou o mandato de prisão na casa dele em Evilhas Parian, no sul do Rio de Janeiro Ele foi levado por agentes da Polícia Federal para uma avaliação médica Jefferson cumprirá a pena no presídio Ismael Pinheiro, em Niterói Ao longo do fim de semana, agentes da Polícia Federal fizeram plantão em frente à casa dele No domingo pela manhã, o ex-deputado saiu para um passeio que durou mais de 3 horas pilotando uma moto Harley Davidson Ao voltar para casa, ele disse que estava desfrutando os últimos momentos de liberdade operado de um câncer no pâncreas em 2012 o ex-deputado alegava a Cristiane Brasil, PTB, que foi indicada para comandar o Ministério do Trabalho já respondeu a duas ações trabalhistas por não assinar carteira de dois motoristas particulares Numa dessas ações, ela foi condenada a pagar uma indenização de 60 mil reais Este é Fernando Fernandes Dias, motorista Ele conta que durante mais de 3 anos, trabalhou na casa da atual Ministra do Trabalho Sem registro na carteira de trabalho Fazer a vistoria dos carros, fazer a vistoria de seguro Levar o filho dela para a escola, para a médica, para a escola Começou trabalhando como assessor de Cristiane Brasil na Câmara de Vereadores do Rio Depois, virou motorista da família Leonardo Eugênio de Almeida Moreira também é motorista E diz que trabalhou por um ano e meio na casa de Cristiane Brasil Você tinha registro na carteira de trabalho? Não, negativo Quando Leonardo reclamava dessa situação para a patroa Recebia em troca a promessa de um emprego público no futuro Eu tinha muitas propostas, promessas Que iriam assinar minha carteira por uma empresa ligada à família Ou iria ser nomeado por um cargo público Os dois motoristas foram demitidos sem indenização E procuraram a justiça Na audiência, Fernando disse que chegava às 6h30 na casa de Cristiane Brasil Ficava o dia inteiro à disposição e ia embora por volta das 10h da noite Em fevereiro do ano passado, a então deputada federal e hoje ministra do trabalho Foi condenada pela justiça do trabalho a pagar mais de 60 mil reais a Fernando O processo já transitou em julgado Cristiane Brasil já teve contas penhoradas Mas até hoje ainda deve ao motorista Até hoje eu não recebi um centavo, até hoje eu estou aguardando Pouco antes de conversar com a nossa equipe Fernando recebeu uma ligação de uma assessora da ministra Pedindo que ele não desse a entrevista E prometendo pagar amanhã tudo o que Cristiane Brasil deve a ele Mesmo assim, Fernando não se calou Fiquei muito magoado, muito sentido até Porque as crianças eu gostava como se fossem meus filhos Eu sempre cuidei deles bem, entendeu? Eu sempre tratei eles muito bem E eu não esperava dela ter feito isso comigo Eu não esperava nunca dela ter feito isso comigo Entendeu? Dessa situação chegar ao ponto que chegou Cristiane Brasil se defendeu no processo Disse que Fernando não era funcionário pessoal dela E que só muito eventualmente era convidado a realizar o serviço de motorista Cristiane Brasil não compareceu a nenhuma audiência na justiça do trabalho Mandou uma representante Que alegou não saber o valor estabelecido entre a deputada e Fernando E disse também que não fazia ideia do horário de trabalho dele O juiz Pedro Figueiredo Ardo considerou essas respostas Um flagrante desconhecimento dos fatos Declarou a rebelia de Cristiane Brasil E reconheceu o vínculo de trabalho A então deputada recorreu Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região Manteve o teor principal da condenação E só reduziu o valor a pagar No processo do outro motorista A atual ministra adotou outra linha de defesa Disse que Leonardo Moreira nunca tinha prestado serviços a ela Nem mesmo em caráter eventual Mas quando o juiz propôs um acordo Cristiane Brasil reconheceu o vínculo Assinando a carteira de trabalho E está pagando em parcelas uma indenização de 14 mil reais Eu não acho que, por todo respeito Que haja por parte de um entendimento da legislação do arista Que se houvesse entendimento da legislação laboral Par de um entendimento da legislação do arista Entendimento da legislação do arista Onde um entendimento da legislação do arista